Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje de manhã no Palácio do Planalto da cerimônia de assinatura de patrocínios para clubes de futebol profissional. Os contratos foram firmados entre 10 clubes e a Caixa Econômica Federal. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff lembrou a cooperação da Caixa Econômica Federal com os projetos de interesse do país. A Caixa tem sido fundamental para o desenvolvimento do Brasil. A cada dia, a Caixa aprimora sua atuação e seu compromisso em favor das brasileiras e dos brasileiros, apoiando a execução de políticas sociais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e também o financiamento de obras decisivas para a melhoria da nossa infraestrutura. O apoio ao esporte nacional é uma das expressões do compromisso da Caixa com o povo brasileiro. A marca da Caixa está presente em várias modalidades esportivas olímpicas e paralímpicas. Nesse ano de Olimpíada do Brasil, é muito importante essas políticas que levam à garantia da sustentabilidade dos treinamentos. Ajuda a construir histórias de sucesso e viabiliza a conquista de muitas medalhas pelos nossos atletas. Hoje, ao firmar esses contratos de patrocínio, a Caixa reafirma novamente sua parceria com o futebol brasileiro. Os contratos vão ser assinados entre a Caixa e 10 clubes, que o banco já patrocina, num total de 83 milhões de reais. No Rio de Janeiro, com o Flamengo. Em Minas Gerais, com o Cruzeiro e com o Atlético Mineiro. No Paraná, com o Atlético Paranaense e com o Coritiba. Em Santa Catarina, com a Chapecoense, com o Figueirense. Em Pernambuco, com o Esporte. Na Bahia, com o Vitória. E em Alagoas, com o CRB. E o futebol é uma das modalidades que vão ser disputadas nos Jogos Olímpicos 2016, no Rio de Janeiro. Vão ser 58 jogos em seis cidades e sete arenas. As 16 seleções serão divididas em grupos de quatro e vão jogar nas arenas de Belo Horizonte, Mineirão, Brasília, Estádio Nacional Manegarrincha, Manaus, Arena Amazônia, Rio de Janeiro, Maracanã e Engenhão, Salvador Arena Fontenova e São Paulo Arena Corinthians. A competição olímpica masculina é disputada por jogadores até 23 anos, nascido após 31 de dezembro de 92, com exceção de três atletas sem limite de idade em cada equipe. O torneio começa no dia 4 de agosto, um dia antes da abertura oficial dos Jogos Olímpicos. A RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais do ano de 2015, deve ser entregue até o dia 18 de março por empresas e empregadores inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. Empresas e empregadores inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, e empregadores urbanos e rurais que tenham contratado algum funcionário no ano passado, tem até o dia 18 de março para fazer a entrega da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais referente a 2015. Essa declaração é obrigatória e deve conter informações sobre o estabelecimento e também de cada um dos funcionários. A RAIS é usada pelo governo federal no controle da atividade trabalhista no país e a declaração deve ser entregue pela internet usando um programa gerador de arquivos que deve ser baixado no site www.rais.gov.br. De Brasília, João Pedro Neto. E a TVNBR transmite daqui a pouco ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Ele vai apresentar os dados consolidados de inscrições no SISU e novos dados do ProUni. A repórter Carolina Becker está lá no Ministério da Educação e tem outras informações. Carolina, boa tarde. Olá, Jaime, boa tarde. A partir de hoje estão abertas as inscrições do ProUni, o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo em universidades particulares. Nesta primeira edição são mais de 203 mil vagas para mais de 30 mil cursos. Para fazer a inscrição, o candidato precisa ter feito o Enem de 2015 e ter tirado no mínimo 450 pontos na média das notas e não pode ter zerado a redação. É possível fazer até duas opções, de cursos e também de instituições. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, dia 22, até às 23 horas e 59 minutos, no horário aqui de Brasília. Mais informações no site prouni.mec.br. De Brasília, Carolina Becker. Carolina, muito obrigado pelas informações. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações ou com a transmissão ao vivo da entrevista coletiva do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí